E só de ver, você não sabe qual que é mais macio? Não é só ver. A gente acaba criando um certo tato. Mas, por exemplo, eu gosto de jogar... Já viu? Jogar assim o som. Se você trabalha com a mesma marca, o cara vai fazer isso para fazer graça, então ele pega e compara, joga um DPO e um Aubert. Não faz o menor sentido. Porque esse daí, o som que o cavaleiro solta quando você bate, tem a ver com o volume. O volume, não o volume de som, é o volume dele. Então é densidade. Então, para você poder fazer comparação, você tem que isolar as variáveis. E uma das variáveis, que é o volume, você tem que isolar trabalhando com peças do mesmo tamanho. Aí você pode escolher. Entre três cavaletes, quatro cavaletes DPO, três árvores, tudo bem. Aí um cavalete mais brilhante eu prefiro. Porque é sinal de que ele filtra menos o som. Entendi.